Tem Calma Tem Calma Tem Calma Está a pensar que esse planeta é seu propriedade Não seja abuso, seja inconsciência E escreveu o vento para o te abaste E escreveu o vento para o te abaste A missão de ser humano Que pode ser ser perdoçante Primordialmente cada um E escreveu o cor para ser feliz Esse boleto não estou Que não me tratando Não tenho que me amar E respeitar a sua natureza Respeitar a sua natureza E se inscreve no canal Alguns têm pensado que esse planeta é sem propriedade Não seja a bolsa de inconsciência Eles que levam para o diabos Eles que levam para o diabos Eles que levam para o diabos A ambição de ser humano Acabou de ser sempre a lição Primordial é cada um Tem seu alcó para ser feliz Eles que levam para o diabo Que não me tratam Não tem mimar E respeita-se na natureza Respeita-se na natureza Respeita-se na natureza Respeita-se na natureza Ai, 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 ai Ai, 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 ai... Tchau, tchau.